Teve outro acidente hoje também na área central. A colisão foi no cruzamento da rua Piauí com Santos, também no centro de Londrina. O acidente envolveu um Peugeot e uma motocicleta. Duas mulheres ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. Elas foram atendidas pelo SEAT e foram encaminhadas para hospitais sem risco de morte. Uma das vítimas com suspeita de fratura em uma das pernas. A garupa da motocicleta estava tranquila, consciente e orientada, com apenas algumas escoriações pelo corpo, mas a condutora com a fratura, suspeita de fratura, na perna esquerda. Esse era o momento que ela estava sendo atendida pelo pessoal do Corpo de Bombeiros e o encaminhamento dela para um hospital aqui da cidade. Mais um, né? Mais um acidente envolvendo motociclista na nossa cidade.